Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com o Padre Eupídio Música Neste dia 17 de junho, irmãos e irmãs, vamos celebrar juntos com toda a igreja São Manuel São Manuel provém do nome bíblico Emmanuel, que foi chamado Messias na famosa profecia de Isaías que significa Deus conosco Esse nome é subjavente usado entre os povos espanhóis e portugueses em conta larga, acolhida também no Brasil, que inclusive dedica três municípios a São Manuel O martírio ilógico romano cita só dois santos com esse nome O primeiro, no dia 16 de março, era um militar de data incerta que sofreu o martírio e com mais outros 39, entre os quais se fez menção também de Quadrado e Teodócio O martírio deste se deu na Ásia Menor O segundo é que está sendo comemorado neste dia, pelo martírio ilógico, com essas palavras Em Calcedônia, os santos martes Manuel, Sabel e Ismael, que foram mandados como embaixadores pelo rei da Pérsia para pedir a paz a Juliano Apostato Dizia-se o imperador obrigá-lo a adorar os ídolos e porque se recusaram constantemente a fazer tal coisa, mandou matá-los situamos em breve o fato do seu contexto bíblico A igreja tinha finalmente adquirido a liberdade religiosa com o étnico de Milão em 303, por obra do guaninânimo imperador que lhe possibilitara uma larga expansão favorecida inclusive pelo batismo recebido pelo próprio imperador cristão Em 363, então, este santo encerra a sua caminhada Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555